Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito solenoide de controle da válvula de escape alto, banco 1, o que isso significa, este código é um código genérico do trem de força OBDII, o que significa que se aplica a todas as marcas e modelos de veículos, 1996 mais recentes, embora etapas específicas de reparo possam variar dependendo do modelo, em veículos equipados com tempo de válvula variável, VVT, O módulo de controle do motor, módulo de controle do trem de força, SM-PCM, controla a posição da árvore de camis, regulando o óleo do motor através do solenoide de controle para alterar a posição da árvore de camis, o solenoide de controle é comandado usando um sinal modulado por largura de pulso PWM, do SM-PCM, o SM-PCM monitora esse sinal e, se a tensão estiver acima da especificação, definirá esse código de problema, e acenderá a lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, o banco 1 refere-se à lateral do motor com o cilindro número 1, verifique-se de acordo com as especificações do fabricante, o solenoide de controle da válvula de escape geralmente está localizado no lado do coletor de escape da cabeça do cilindro, Este código é semelhante aos códigos P0078 e P0079, este código também pode ser acompanhado por P0027, sintomas Os sintomas de um P0080 podem incluir, verificar a luz do motor acesa, lâmpada indicadora de mal funcionamento, o veículo pode sofrer de aceleração fraca e economia de combustível reduzida, causas potenciais As causas potenciais podem incluir, conexões ruins do chicote de fios ou desconectadas Circuito aberto do solenoide de controle Curto-circuito a energia Etapas de diagnóstico do SEM com defeito chicote de fios Verifique se há conexões de chicotes desconectadas Procure corrosão ou fios soltos nos conectores Desconecte os conectores do chicote do solenoide e do PCM, usando um diagrama de fiação para localizar os fios mais e, ao solenoide O solenoide pode ser controlado pelo lado do solo ou pelo lado da potência, dependendo da aplicação Verifique com os diagramas de fiação de fábrica para determinar o fluxo de energia no circuito, usando um voltímetro digital, DVOM, definido para a configuração de ohms Verifique a resistência entre cada extremidade do fio Uma leitura acima do limite no DVOM pode ser uma abertura na fiação, na conexão frouxa ou no terminal Solenoide de controle Com o chicote elétrico do solenoide desconectado, usando o DVOM ajustado em ohms Verifique a resistência entre cada um dos terminais elétricos no próprio solenoide de controle Use as especificações de fábrica ou um solenoide de bom controle conhecido, se disponível Para determinar se a resistência no solenoide, se houver um limite acima ou uma leitura de resistência muito baixa no DVOM O solenoide provavelmente está com defeito Curto-circuito Desconecte o chicote do PCM-SEM e localize os fios no solenoide de controle Com o DVOM definido na escala de volts, conecte o fio negativo ao terra e o fio positivo ao S Fio S ao solenoide de controle Verifique se há tensão Se houver tensão, pode haver uma falta de energia no chicote elétrico Localize o curto-circuito, desconectando os conectores do chicote e testando a fiação de volta ao solenoide PCM-SEM Se toda a fiação e o solenoide de controle tiverem um bom desempenho, será necessário monitorar o solenoide durante a operação do motor Sondando os fios novamente no PCM-SEM, usando uma ferramenta de verificação avançada que lerá as funções do mecanismo Monitore o ciclo de serviço comandado pelo solenoide de controle Será necessário monitorar o solenoide durante a operação do motor sob várias RPMS e cargas do motor Usando um osciloscópio ou multímetro gráfico configurado na escala do ciclo de serviço Conecte o fio negativo a um bom aterramento conhecido e o fio positivo a qualquer terminal de fio no próprio solenoide A leitura na ferramenta multímetro deve corresponder ao ciclo de serviço comandado na ferramenta de digitalização Se eles são opostos, a polaridade pode ser revertida Conecte o fio positivo no outro terminal do fio ao solenoide e teste novamente para verificar Se o sinal detectado no PCM estiver constantemente ligado, pode haver uma falha no próprio PCM